E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e estamos aqui de volta no nosso guia de armas de Borderlands 2 para a gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam no nível de dificuldade máxima, que é o Overpower Level 8 Hoje eu trago para vocês a Deliverance, que é a shotgun lendária da Tidior Bem interessante essa arma, ela pode vir em todos os elementos e o efeito especial dela aqui, eu escolhi para vir no elemento fogo E o efeito especial dela na verdade é quando você faz o reload, que você atira e faz o reload, ela vai sair perseguindo o inimigo e dá um tiro Ela não explode de vez, inclusive, ela só explode depois, inclusive esses tiros que ela vai ficar dando Se você tiver algum amplificador de dano, algum escudo de amplificador de dano, como por exemplo o DB Os tiros que a arma estiver dando sozinha vão contar, elas vão pegar o dano da amplificação Vou fazer o teste dela, deixa eu ver aqui Eu tenho também um North Fleet Grog Nozzle e Uncamped Herald para o caso de backup, caso de algo der errado Estou utilizando também um Dechem para absorver bala do inimigo, uma granada do tipo Slag, transfusão Um Bone of the Ancients, que é uma religa para aumentar o dano por fogo E um Legendary Siren Class Mod, não estou utilizando o Badass Hank E o build é esse aqui, as habilidades são essas aqui, o dano é demais A única habilidade que realmente faz alguma diferença aqui é o Ward, que reduz o delay do escudo O resto não tem nada demais, inclusive esse build não foi feito para ser muito forte Foi feito só para ter alguns bônus e para me manter vivo Vamos nessa, primeiro vamos fazer o teste aqui do dano dela direto Vamos pegar esse cara aqui e vamos ver o dano que ela consegue causar Bom, um pouco de trabalho né Bom, continuando Por exemplo, vamos pegar esse mosquitinho aqui ó Você atira, faz o reload E ela vai ficar dando um tiro sozinha Você viu que matou o mosquitinho e tudo Vamos continuar o teste para o lado de cá Deixa eu ver aqui quem é que vai aparecer É esse cara Vamos ver aqui Bom, como o tiro mesmo dela Está conseguindo causar algum dano Mas a questão aqui é o... Nossa Galera, perdoou Vamos adiantar aqui um pouco o lado Deixa eu ver se aparece um inimigo um pouco mais forte Pode fazer os testes aqui Mas na hora que o bicho pegar Você pode apelar e fazer Dar um tiro e fazer o reload Aqui ó Vou dar um tiro e fazer o reload Vamos ver Ah, ela veio atrás do cara errado Está circundando o cara Vamos ver agora Se vai atirar e ser feliz aqui Vamos ver É, eu não estou gostando disso não Eu não estou gostando disso não Vamos ver se é que é agora Vamos Dar um tiro e vamos fazer o reload Vamos ver Tiro e... Está me parecendo que ela é mais eficiente Como arma que dá Vamos Morre aí, mano Vamos E aí? Matou o cara ou não vai matar o cara? Pronto, beleza Vou pegar um pouco mais de munição Que essa shotgun Ela gasta munição Que é brincadeira Vamos ver aqui Vamos ver se eu consigo matar esse cara Com o tiro dela mesmo Pronto, beleza Tá ok, vou fazer o seguinte Vou ficar aqui de longe E vou dar quantos reloads eu conseguir Vamos fazer o primeiro teste assim Vamos ver Primeiro Primeiro, vamos Vamos tentar matar sim De longe De longe Fazendo reload Vamos ver até Vamos ver Vamos ver Não Para uma arma da Tidio Isso está muito pouco Bom, está ok Não me surpreendeu Foi Foi fraco Foi fraco Precisaram dois É... Face locks Vamos ver Vamos ver agora Com o tiro direto Vamos ver quantos Me parece que ela é mais eficiente assim Tá me parecendo que ela Oh Nossa Vamos, vamos Ah, esse cara me matou Tá, tudo bem Em todo caso A gente já sabe que não é uma arma Muito boa Deixa eu botar ele aqui Sobre efeito de slag Vamos Vamos E ainda morri Pois é Aquele segundo Ultimate P10 Ele morreu Depois que eu morri Então ele não reapareceu aqui Então tudo bem A gente viu que a arma Ela tem um desempenho Bem Fraco Bem fraco Talvez seja bom assim Se o inimigo estiver escondido Você vai lá Joga E manda ela correr atrás do inimigo E você fica De longe Tranquilo Talvez ela sirva bem assim No caso de você não querer chegar perto E se você estiver com um Debi Ela vai pegar o efeito do Debi Então às vezes você está longe assim Joga e sai Jogando esse negócio aqui Para ver se Mas mesmo assim Pelo que a gente viu No teste do Ultimate P10 Não Não passou um teste Deixou a desejar Tem arma melhor No jogo Mas é isso aí Valeu galera Tudo bom Aquele abraço Tchau Daqui a pouco eu volto Com mais teste de armas Em Borderlands 2 Para vocês Fui